Na cidade de Lavras, no sul de Minas, três pessoas de uma mesma família ficaram feridas após uma mulher jogar álcool e posteriormente atear fogo. Segundo o corpo de bombeiros, uma das vítimas contou que a mãe dela havia jogado álcool em seu próprio corpo e depois no de seu pai, vindo atear fogo posteriormente. Quando os bombeiros chegaram, todas as vítimas estavam na garagem da residência, conscientes e orientadas, queixando-se de dores pelo corpo. Pai e mãe apresentavam queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus nas regiões do rosto, crânio e nos braços. Já a filha sofreu queimadura apenas no dorso do braço direito. As vítimas foram conduzidas até a UPA, onde receberam atendimento médico hospitalar. Até a publicação desta reportagem, ainda não havia mais informações sobre o estado de saúde das vítimas.